O segundo e último evento da segunda-feira de lançamentos na Fórmula 1 foi a revelação da pintura da Williams para 2019. E se ator o rosto decepcionou por soltar apenas um vídeo de menos de um minuto, a equipe de Grove foi praticamente na mesma linha, mas conseguiu ser ainda mais curta na sua apresentação, foram 48 segundos. Cheio de efeitos especiais predominantemente azuis, a Williams revelou o carro já no final do vídeo, uma pintura bem diferente das mais recentes e que dividiu opiniões nas redes sociais. No fim das contas, o branco segue ali, mas virou quase um detalhe perto do azul, que chama a atenção pela variação de tons, digamos, ousados. O azul celeste, bebê, calcinha, enfim. Azul claro que mais do que contorna, praticamente preenche o carro em um sistema degradê, algo no mínimo diferente para os padrões da Fórmula 1. E aí também tem a nova patrocinadora principal da equipe, a chinesa Hokit, fabricante de smartphones. O logo da Hokit é vermelho e preto. Isso também gerou um efeito meio esquisito no novo carro pela combinação de cores com o branco e com o azul. Enfim, por enquanto só podemos mesmo cornetar a pintura ousada ou, como disse a chefe Claire Williams, revigorada e revitalizada. O carro mesmo só veremos nos testes de Barcelona, já com os novos detalhes aerodinâmicos. A Williams tem o maior desafio do grid atual da Fórmula 1, deixar a lanterna. E foi uma lanterna absoluta em 2018. O time mudou bastante para 2019, incluindo os dois pilotos, George Russell e Robert Kubitsch.